2019 marca a 26ª edição do evento, sempre com as maiores empresas de tecnologia agrícola do mercado. 800 marcas confirmaram participação. Neste ano, a área aumentou, com 520 mil metros quadrados, e a AgriShow irá se tornar a maior exposição a céu aberto do mundo. A AgriShow acontece tradicionalmente durante cinco dias, mas o trabalho vai muito além disso, sempre em busca do melhor para os visitantes. Quem vai até as instituições públicas paulistas de pesquisas tem sempre dezenas de novidades em cultivares. Para que a planta chegue na semana da feira com o tamanho e qualidade desejados, o planejamento começa meses antes. É feito um planejamento inicialmente teórico, e depois é feito 120 dias antes, o plantio, inicia-se o plantio das variedades aqui no estande. Então é muito importante que a gente tenha, utilize de ferramentas como irrigação, manejo cultural, adubação, para que elas cheguem aqui na semana da AgriShow, num estágio que o produtor consiga ver ela em plena produção. A parte de montagem começa até um mês antes e movimenta milhares de pessoas. Estima-se que os empregos diretos criados passam de 5 mil, e a mobilização para o evento não para por aí. Toda montagem, planejamento, os escritórios de advogados, todos trabalham o ano inteiro para a AgriShow. Isso nunca para. A AgriShow termina uma, está começando a do ano subsequente. Isso é a AgriShow. Ela funciona, a exposição em si, 5 dias, mas a AgriShow, propriamente dito, são todos os dias do ano. A AgriShow também é negócios. Somente no ano passado movimentou 2,7 bilhões de reais, e a expectativa é superar em 10% esses números. O nosso setor de máquinas agrícolas fechou com 10% de crescimento sobre ano 2018. É o que nós esperamos para a AgriShow 2019, e é o que nós esperamos para o ano todo. Um crescimento de 10%. 10% é um crescimento importante, mesmo dentro do Brasil, que ainda não alinhou o que tem que se alinhar na política econômica. Está a caminho, mas ainda tem um período de cura. E esse período vai acabar acontecendo, e o Brasil vai continuar crescendo, vai pegar uma rota de crescimento que ninguém vai segurar. A exposição não é só máquina e implementos. A área de insumos apresenta novidades e se relaciona com os clientes. A empresa de proteção e nutrição vegetal em que o Jonatas trabalha, participa neste pavilhão coberto há pelo menos 10 anos. A gente consegue atingir o produtor, o grande produtor, o pequeno produtor, que vem aqui buscar por equipamentos e acaba tendo também o conhecimento sobre outras soluções que podem ser adquiridas para diversas culturas. É de extrema importância. Segundo o presidente da AgriShow, toda a cadeia vem para a feira de olho no público qualificado de cerca de 150 mil pessoas. Ele fornece aos participantes muito mais que vendas. A troca de informações contribui para o desenvolvimento das tecnologias. Nesta feira, um dos conceitos, na concepção dela, foi uma troca de conhecimentos. Onde o agricultor vai dizer para os melhores técnicos que as indústrias trazem para cá, qual o problema da máquina, onde poderia melhorar. Isso é sempre uma troca de experiência. A indústria aprende com o produtor, o produtor aprende com a indústria. É uma troca importante.